Porque nesse bagulho tem que ter ajuda, quando é pequeno. E eu lembro que na época que meu pai levantava às seis horas, ele trabalhava de madrugada, e daí ele levantava, ele trabalhava até duas, três horas da manhã, ele levantava às seis, pra levar nós pra jogar. Ele queria fazer isso, queria jogar futebol, então eu tinha que incentivar. Desde o começo, incentivei, sempre incentivei, de repente eu até me via eu nele. Gostava de futebol, era gremista, sou gremista ainda, mas eu fazia meu papel de pai. Quantas vezes que a gente conversava com os organizadores lá do Grêmio e eles passavam isso pra gente. Tu ia pra uma reunião e eles passavam, olha, já deixavam bem claro que, nem todos iam dar atleta, mas o que o Grêmio pensava? O Grêmio pensava nisso também, em tirar meninos de rua. Eu mesmo cheguei a preparar listas, a fazer rifas, fazer um monte de coisa pra conseguir pagar a passagem de outros meninos que, às vezes, eu via a avó do menino chegando com, olha, eu só tenho isso. A avó do Anderson, várias, né? Verdade. A gente fazia, engalhava dinheiro, eu pedia dinheiro pros pais que tinham um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente pagava passagem pra aquele menino ir, ficar um mês em São Paulo, num torneio, né? Então, eu acho que eu não fiz nada mais do que isso. Uma coisa que me marcou também é o pessoal que vem de fora. Às vezes, vem menino lá do Nordeste com 10 anos de idade. Quantas vezes que nessa casa aqui dormiu, nessa não na outra, mas dormiram 10, 12 meninos numa sala em cima de colchão. Porque eu tirava eles, porque eles não tinham familiar, não tinham nada. Um menino de 12 anos jogava de sábado à tarde e só ia treinar de novo na segunda. Então, quer dizer, o domingo deles ia ficar com quem? Então, a gente procurava trazer eles pra eles terem companhia, né? Fazer, às vezes, até uma festinha, fazer uma janta, fazer... Não era só eu, eram os outros pais que ajudavam também. Mas, como a gente morava em casa, ia todo mundo pra cá. Então, era aquele monte de gurida.